Olha aí rapaziada, a sorte que o cara teve aí, doidão, invadiu a blitz da lei seca, bateu na viatura, bateu nas motos dos batedores, saiu atropelando a blitz todinha, aqui na Ibiribeira, embaixo do viaduto, aquele coçazinho prato ali, as motos da blitz no chão, a viatura ali batida.